Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma aula de vídeo. Então, para a laboras, vamos a precisar de 2 alteres e um tapete. Vamos começar com o nosso aquecimento. Começamos com 30 segundos, com cerca de 10 segundos de descanso. Agora, vamos começar. Vamos afastar bem os nossos pés e vamos começar fazendo aqui um pequeno montamento. Então, em 3, 2, 1, vai, 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 força. Vamos lá, tem um ritmo. Respiração, senta contigo. Agora, vamos ativar o nosso abdominal. Preparar o nosso corpo para o nosso corpo. Começamos assim meio da garinha. Está quase. 3, 2, 1, ok. Ok, vamos lá para a briga. E agora, no próximo, também, se tem que dar-nos, com salto. Ok, vamos lá então. 3, 2, 1, vamos começar. Vai, vai, vai. Vamos lá, agora vamos lá para a briga, aqui, mais um pouquinho. Vamos lá, depois de novo, um pouquinho mais forte. Vamos lá, passo a grande ao lado. Salva lá em cima. Vamos lá, passo a grande ao lado. Vamos lá, passo a grande ao lado. Está quase. 3, 2, 1, ok. Aqui tem pausa. Vamos ao próximo. Então, no próximo, fazemos chutes alternáticos, baixo na frente. 3, 2, 1, podem começar. Pode ser com salto ou sem salto. Vamos lá, pega lá em cima. Ativa bem o abdominal. E mantém o pico. Respira. Vamos. Vamos lá, mantém. Costa. Alça. E pausa. Muito bem. Então, agora vamos fazer. Dois pontos chinelos e um meio guarda. Combinado? 3, 2, 1, vai, vai, vai. Dois pontos chinelos, meio guarda. Vamos lá. Vamos lá, força. Vamos lá, força. Vai, vai, vai. Vamos ao exercício. Vamos. Está quase. Ok, pausa. E vamos repetir. Vamos. Está quase. Passando. Vou fazer o pico. Notar a palmação. Agora, espelho trinta. Passando os pés. Passando os pés. Colar em presa. Espelha. Despeito. Espelha. Estrela. Estrela. Vai para o lado. Cinco. Três. Dois. Um. Ok. Próximo. Estante. Com salvo. Vem para. Três. Dois. Um. Vai, vai, vai. Vamos lá. 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 Ok. Fica na pausa. Próximo. Última vez. Pode ser com salto ou sem salto. Vai, vai, vai. Vamos lá. E segundo o ritmo. As caminhais confeitos. Vamos lá. Pai. Pai. Vamos lá. Tentamente aqui. Tá quase? Cinco. Um. Ok. E pausa. E agora? Dois pausamentos. Por favor. 4, 3, 2, vai vai lá 2 com os chinelos, 1 com o marido Vamos lá, vamos dar um ritmo Força Colou o pulmonar Vamos lá, vem praia Vai 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 vai, mais do lado 5 segundos Vamos lá, vamos lá com mais um Ok, está bom? Agora vamos fazer 5 segundos de pausa Vamos fazer o nosso circuito Ok? Então agora vamos usar só o teste Se precisar, pega um pouquinho de água para hidratar Começamos o alto Com o bíceps e o press Vamos lá Aumentar um pouquinho os joelhos Acima em meio a abdominais e glúteos Força Vamos subir agora Porque alguém está bem? Aumentar um pouquinho Vamos fazer certas 40 segundos Vamos lá Força Costa das peças, aulas bem em baixo Inspira Inspira lá em cima Aumentamos também grupo de descanso Com o bíceps e aulas bem em baixo Com o bíceps e aulas bem em baixo Com o bíceps e aulas bem em baixo Vamos lá Aumentar um pouquinho os joelhos bem em baixo Bem, deixa a dentro Para a esquerda Puxa o bíceps e os joelhos bem em cima Suba bem ao abdominal Senta bem atrás Calme as mãos bem apoiados E mantém o direito Agora, estira Força Agora, bem Só com 10 minutos Força Mais um E pausa Ok, descansar lá por cima Do próximo, vamos fazer três cenas das guardas Fazer com um, ou com os leis na lateral Para Aqui também é o abdominal de profil, podem descansar 3, 2, 1, vai, vai, vai Inspira para baixo, solta a cima Agora, estraimento Combinei aqui, cunhos Sapei as costas Senta Tenho, tenho Senta Descansar, dez minutos Vai, 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 vai Força Inspira para baixo Solta a cima Vamos lá, tem um ritmo Ponto-se aí embaixo Senta bem lá atrás para alinhar Não se esqueçam Não se esqueçam Pega a direita Vai esticar Não mexe Vamos lá Bem E neste momento Está quase 3, 2, 1, e troca Agora, colocamos a direita Esticamos a esquerda Respira Respira Ativa bem a profundidade Peça a esquerda Bem esticada Sentar em 5, 4, 3, 2, 1, vai, vai, vai Inspira para baixo Solta a cima E aí Baixo a cima Vai Segunda Ponto bem baixo Senta pela trás Anota Vai comigo 10 minutos Está quase Solta do pé Volta a pausa Agora, com o monte para os tucellos, o tucellos estão na trancha Com os joelhos, o olhar e o botão de mar Colta o pé e o joelho Combinado? Para 4, 3, 2, 1 Vai, vai, vai Vem para a porta Inspira Respira, espira. Atenta com essa o abdominal. Abumando bem. Respira, puxa o joelho. Segura o abdominal. Basta o destino do lúdulo, está claro. Respira. O ombro das caras. Respira. Então, perdoe o baixo. Perdoe o destino esticado. Em 5, 4, 3, 2, 1. Vamos puxar. Agora, força. Respira. Respira. Força. Segura bem com o abdominal. Coloca o pé de cima. Respira. Respira. Ok, está bom? Agora, ficamos em quatro a dois. E vamos fazer o doiel. Alto o mar, está bem? Pegar a data das mãos. Segura o doce em galo. Em quatro. Três. Dois. Um. Vamos começar. Gosta. Inspira em baixo. Todo lado positivo. Um. Vamos lá. Vamos em um clico. Respira. Um. 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 Ativem bem, as culminações que últimos a dez plötzlich. Trem de costas. Ativem bem as ações as últimas, preparem quatro, três, dois, um e comece. Mulher canto e baixo. Bracha e péza bem secadinho, permanece um pouquinho de rápido. Companhia e despedida. E voltando. Segura. Segura Respira Fica bom, deixe-se longe para trás Olhar para baixo, sempre na porta do estômago Três, dois, um Ok, está bom? Aparece dos caminhos Para o lado dos caminhos No quadro, fazemos uma flexão Trazemos uma flexão Para a posição do trono Para lá e para o outro As flexões podem ser de joelhos ou de joelhos De preparada Três, dois, um Mais lá e mais Na flexão, para a posição do trono Ativa a cabeça no final Um lado para o outro Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma. Ok, está bom? Agora, dentro da flecha, nos movemos com os sentados internacionais. Ok? Vamos lá. Em quatro, três, dois, um. Vamos voltar. Vamos lá. E aí. Tem uma vez em mim alto, tem umologically baixo. Vamos lá até, dois, 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 dois. Calma. Dois. Vamos pegar a mão, a mão, a mão, né? E vocês já vão enfiar os circuitos. Vocês já vão ver, que é só o 3, só o 5 e o 3. Desce, para, peça a largura dos atentos, vai para trás. Inspira, e espira bem de cima. Vamos lá, bem. Vamos lá, segundo lugar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui eu vou ir para mim, né? Aqui, os clubes. Faltam 3 clubes. Ok, tá bom? Agora, vamos para o próximo. Quando eu deixaria, vamos começar com os dois. Vamos lá, uma próxima. E aí, vai para trás. Salve fora. Abre, para que esteja. Respira. Em 3, 2, 1, vai, vai, vai. Inspira para baixo, solta para cima, puxa bem o joelho, vamos lá, torça, senta-me lá atrás, calcanharos bem apoiados, vamos lá, força, esta faz, toca aí na mão, volta, vamos lá, para cima para três, os joelhos, vamos lá, torça, estira para baixo, solta para cima, vamos lá, força, volta, levanta aí com o pico, trabalhando com o nec e com a luz, dez pontos, e os picos na mão, esticamos agora, senta-me o pico, cura está o mesmo, perfeito, senta o peito, prepara, vamos lá, cinco, quatro, três, dois, um, vais lá atrás, Força Instiga para baixo ou forte Vamos lá, vamos bem Estradura Estradura Ativa bem as caminais Descubra Descubra Quatro Monta os dois caminhos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Respira Descubra Descubra Vai, cinco, quatro, três, dois, um Vai, vai, vai Inspira para baixo Solta o apazinho Vamos lá, força Descubra Mantém o disto Vamos bem em baixo A falta de 10 segundos, está claro Às Dios Qual é cinco, dois , três, um right, um São fixos Descubra Um Doce Um Si Eu vou lá 2 Hey Força. Vai saltar, nós temos dito. Vamos lá, segura. Também ao lado em cima. Está claro. Três dedos. Uma força na parte. Vamos ficar aí, está bom? Ficar de lado. O dedo para baixo do ombro. Ativamos bem os glúteos e glúteos. Entra bem de cima. Perda. Aqui também. Inspira ao aproximar. Inspira ao gastar. Ativamos bem os glúteos. Força. Coloca. Entra. Sobre bem. Força. Fecha o truco. Vamos, ok, está bom, pausa, vamos agora ao avião, fazendo o avião alternado, e neste próximo exercício, vamos fazer 30 segundos, depois vamos fazer esse tipo, 30 segundos o avião, depois 30 segundos os lombares, seguimos, 3, 2, 1, ao início do exercício, vamos dar força, inspira para lá, desculpa essa esquina, agora vai para o abdominal, vamos à força, começamos para o próximo exercício, sem falta, até 8 segundos, 3, 2, 1, e agora fica o posturamento, vamos lá, força, andando disto, vai, 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 atua, 5 segundos, vamos, ok, está bom, senta lá atrás, supera, e assim, vamos para as flexões, Colocação, apresentaram. Repara, 3, 2, 1, vamos trekking, volta, Alpha, Montaori e Villar. Vou colocar, não aproveita para achaça e inspira para baixo, solte alawes para o平, Daí, aqui, aqui, uma armada. Abora a cintura, aqui, aqui, aqui. Abora a cintura, cintura, aqui. Voltamos, abaixo, aqui, aqui, aqui o braço. Estão a juntar os peixes Vamos lá, podem começar A caixa e junta Pode ser com os cabelos Ou pode ser Não é só Vamos lá, mantém Vamos lá, mantém Vamos lá, mantém Quase Cinco segundos Ok, está bom Vamos lá, mantém 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 Pega direto na frente Pega lá atrás E atendemos as mãos Vamos lá, mantém Vamos lá Vamos lá Vamos lá, into this Cards Vamos lá Tá bom? Agora você vai alongar braços Reverte Ok, para trás de uma frente Vamos bem em baixo Colocar 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 os três braços desligados Para descansar o mesmo Aqui com o abdominal E vamos levantar aqui Para descansar as desligadas O máximo que pode fazer Colocar os dois braços Além dos três braços Colocar as duas braças Colocar os dois braços E o que o que a gente usa Vamos em cima É uma estigar As duas braças O que a gente vai fazer em cima Porém, a última vez A espira, a espira, a espira, a espira, bem, e solta, bem, muito bem, muito bem. Primeiro que a gente é para vocês, mantêm você aqui comigo de fora.